Bom dia meus amores, estou aqui no passeio público de Fortaleza Lugar maravilhoso, já peguei um Uber simpaticíssimo João Deu bastante informação para mim Gente, que terra maravilhosa essa daqui, estou amando Fortaleza Aí agora eu vou fazer um tour por aqui, vou filmar algumas coisinhas para vocês Dizem que vai ter um chorinho aqui, não sei que horas que vai ser, vou perguntar depois ali E tem também o, como chama, pastelzinho para comer aqui perto também, que a Ivone me falou Ai que delícia isso aqui gente, bom, vocês sabem que eu vou ficar mais um mês aqui em Fortaleza né Então vai dar para filmar bastante coisa para vocês, bom dia Vai dar para filmar bastante coisa aqui, ai gente que terra linda viu Nossa, o país é fantástico né gente, eu estou amando tudo isso daqui Meu astral já é outro, já estou bem descansada, fiquei dois dias praticamente ali descansando né É, porque eu estava bem cansada da viagem né gente Dá uma olhada nisso, eu vou mostrar para vocês, espera aí Olha o roxo que eu fiz na minha perna Da batida que eu dei no aeroporto, estou passando, como chama aquilo? Estou passando gel de babosa para melhorar, fiz compressa de gelo Mas aí vai demorar um tempo ainda para sair esse roxo aqui Não posso tomar sol em cima porque senão daí o roxo fica para sempre né Porque daí o ferro vai fixando ali no tecido né Então fica para sempre, ai olha o passarinho, ai coisa mais linda Gente eu vou filmar aqui para vocês porque eu fico conversando E só eu que estou vendo aqui, maravilhoso gente Vou virar aqui, vou filmar então, aqui é o jardim, não, aqui é o passeio público de Fortaleza Olha Que espetáculo de lugar, gente Olha, wi-fi zona, tem wi-fi aqui Vamos ver aqui Vou dar uma perguntadinha aqui, quanto é Quanto é não, quando é que tem o chorinho aqui para começar Que horas que começa o choro Aí vou dar uma volta aqui por aqui por enquanto Depois eu volto aqui para tomar uma cervejinha e comer um pastel, alguma coisa assim Ela falou que tem um pastel não sei onde aqui, ó Vou perguntar que horas que tem o chorinho Olha isso, que coisa maravilhosa Esses passarinhos lindos Esse nosso país é fantástico, gente Amo, 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 amo Olha, tem uma feirinha de artesanato aqui, ó Uma fontezinha Tudo muito lindo, gente Lindo, 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 lindo Eu já estou é com fome, isso sim Bom, ela falou que começa meio-dia, são 10 horas Então dá para ir até lá o mercado municipal ali E vou também na rua que compra roupa Dá um pulinho lá, tá? Então bora lá dar uma volta Vou ver se eu compro umas castanhas de caju também lá no Mercadão E filmar para vocês Ah, tem a catedral também Vou passar lá na frente da catedral Ai, gente, que cidade linda Eu fico falando aqui Eu tenho que ficar olhando para vocês Mas é que eu fico vendo as coisas por lá e por cá Então sabe que eu sou uma coisa Que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ai, gente, eu vou filmar aqui Vamos virar para frente, peraí Olha isso Olha isto Aqui nós temos um Tipo um shoppenzinho de roupas aqui, ó Roupa de praia, ó Vamos ver o que nós temos por aqui Olha que calça bonita Quanto está essa calça Eu sem óculos não enxergo nem as luzes a partir de 25 Olha lá Olha que calça branca bonita Antes de emagrecer, gente Emagrecer, emagrecer, emagrecer Vamos sair por aqui Eu acho que sai lá na catedral Aqui sai ali na catedral Ah, tá, obrigada Ui Olha que biquíni bonito, gente, ó Bonito Quanto está esse biqu... Oi, querida Esse biquíni pretinho aqui está quanto? Idade, 55 55 O conjuntinho? O conjunto? 55, gente, barato, hein? Bonito Amém A vida só escrevia Se enfermou Tu se apaixonou Tu diz que eu sou o seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão É Jéssica Amora, viu? A sua mão é passioninho Eu passo a mão Jéssica Amora, cantora Tudo junto, segue lá, viu? Eita, coisa boa Gente, olha Aqui, então, é a catedral Catedral da Sé Eu acho que é aqui, né? Vamos ver pra cá Aqui dentro tranquilo Porque nós temos aqui os policiais Aqui cuidando, né? Ah, é tudo lindo Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo Maravilhoso Olha o movimento Dentro dessa cidade, gente Olha só Olha só Catedral metropolitana Catedral metropolitana Não é a catedral da Sé Que acho, hein? Grande, hein? Aqui o presépiozinho montado Muito bonita a catedral, viu? Gente, é isso mesmo Gente, é isso mesmo É a catedral da Sé Catedral metropolitana Ou catedral metropolitana Ou catedral metropolitana De Fortaleza Muito bonita, viu? Linda, 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 linda Agora nós vamos sair Nós vamos lá naquela rua Que compra roupa Com a... Falou o nome, mas eu não sei Bem grande, alta Olha que bonito, gente Obrigada, querida Gente, nós estamos aqui No mercado Mercado Municipal Aqui, olha Vamos então conhecer Aqui o nosso mercado Castanhas estão quanto? Aqui de 12 reais É com sal? Sim, sal Eu estou conhecendo o primeiro Depois eu venho Bolo de rolo Quanto? Dez O pequenininho? Assim Dez o grande Ai, gente Lindo demais Ó Lindo, lindo, lindo Lindo Só que durante a semana É menos movimento, né? Pra gente vir Querida, durante a semana É menos movimento Pra poder vir? É É porque agora Tá muito urgente, né? Olha, gente Que mercado maravilhoso Gente, olha Ela falou pra mim Que durante a semana É menos movimento, ó Aí a gente pode vir Comprar Comprar, comprar Castanha de caju E olha Olha essas coisaradas Que maravilha Ó Tem até Temos Vamos subir lá? Vamos? Vamos pro outro lado Muito bonito, viu? Vamos ver se eu vou fazer um vlog Ai, nossa Ai, olha isso, gente Que mercado imenso Subir, subir, subir Olha o tamanho desse mercado, gente Que maravilha Olha isso Que mercado imenso Mas é só artesanatos E castanhas Não tem Hortifruti aqui Olha isso É terra maravilhosa Da moléstia Olha, gente Que linda Trinta e oito reais Só Que roupas lindas, viu? Vou vir aqui Pra comprar umas coisinhas Pra mim durante a semana Olá Ninguém tá tirando foto A gente anda distraído, né? Olha, gente Que coisa mais maravilhosa Durante a semana Eu virei aqui Comprar umas calcinhas Ainda tem mais na rua também Que é de compra Que falaram pra mim Que durante a semana Tem menos gente Então Fica mais legal Pra comprar Olha as sandalinhas Que graça De couro, gente Super maciazinhas Quanto tá essas sandalinhas? Sessenta Sessenta? Eu vou ficar mais um tempo Aqui em Fortaleza Depois eu venho Durante a semana Que tem menos movimento, né? Pra experimentar Muito bonitinho E bem confortável, né? Tá bom Então Obrigada, querido É isso, gente Eu vou andar agora aqui Vocês deram Um panorama geral aqui Talvez eu volte, né? Daí eu filmo mais Pra vocês Por enquanto Dá pra vocês Terem uma ideia Da imensidão Deste mercado Olha isso Fantástico É isso aí Vamos lá. Gente, olha, eu tô naquela rua que vende roupa, só que eu tô dentro de uma galeria aqui, tá? E não vou filmar na rua porque eu tenho um pouco de medo de sair com o celular filmando, tá? Mas dá pra vocês terem uma ideia do movimento aqui do centro, né? E daqui eu vou dar uma andada, vou voltar lá pra assistir o Chorinho e finalizar o vlog com vocês, tá? Queria vir aqui tomar uma cervejinha e escutar o Chorinho, mas o Chorinho só começa meio-dia. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu vou achar uma sombra aqui e tomar uma cerveja, né? Vou fazer o quê? Vamos ver se eu acho aqui umas sombranhas. Perguntar onde tá mais fresquinho, né? Vamos ver aqui um bem fresquinho. Acho que estamos aqui, ó. Um bem fresquinho aqui. Reservada. Vamos ver se ele vem trazer uma cervejinha pra gente aqui, peraí. Gente, então, olha, o Chorinho começa só meio-dia e meio, ainda são onze e meia. Agora eu não vou ficar aqui até a tarde, não. E ele vai até umas três e meia, quatro horas. Como hoje é meu primeiro dia aqui, ainda vou tomar uma cervejinha agora pra finalizar o vlog com vocês. Vou ver se eu vou pedir alguma coisinha pra comer. Se não, eu tomo minha cervejinha e venho aqui num domingo. Diz que é sábado e domingo que tem o Chorinho. E começa meio-dia e meio. Então, já venho mais preparada pra assistir mesmo, tá? Então, agora nós vamos tomar uma cervejinha e depois eu vejo se eu vou embora, tá bom? Então, bora lá tomar uma geladinha. Gente, estupidamente gelada. É uma estela. Já tomei isso aqui lá em Santa Catarina. E estela alguma coisa. E tá, ó, trincando de gelo. Uma delícia. Então, aqui um tintim com a nossa geladinha aqui pro canal. Maravilha, gente. Vou ver se eu vou comer alguma coisa ou se eu vou tomar só essa cervejinha e vou embora pra casa. E aí eu venho outro dia. Ou eu como uma porçãozinha e gravo só o Chorinho. Ou eu vejo o que eu faço e gravo de novo pra vocês, tá bom? Bom, eu deixo um grande abraço, então, aqui de Fortaleza pra vocês. Espero vocês em mais vídeos. Agora, super feliz eu tô, gente, nessa terra maravilhosa. Pessoas fantásticas. Nosso país é... Nossa, nosso país não tem palavras pra dizer. A infinidade de coisas maravilhosas que tem. Então, eu deixo um grande abraço pra vocês. Faço aqui o meu tintim. Vou curtir agora aqui minha cervejinha. E a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um bom sábado pra vocês. Um bom final de semana. Música 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 Música